5 filhotes de cães mais bonitos. Qual você tem? O Golden Retriever. Um filhote de pelos compridos e lisas originado da Grã-Bretanha, um cachorro carinhoso e elétrico que adora brincar. Filhote que dorme bastante por gastar muita energia e quem tem a raça dificilmente troca por outra. A raça Boiadeiro de Berna. Um filhote que chama a atenção por ter um pelo bem escuro e brilhoso. Assim como o Golden Retriever é bem tranquilo e gosta de brincar. Um cachorro que quando é novo necessita de atenção por ser carente com os donos. Samoyeda. Dos pelos bem brancos e olhos escuros, alguns lugares chamam de urso polar por ser bem parecido com o filhote. Uma raça que era ousada para pastoreia e puxar trenôs antigamente, quando adultos chegam nos 60 centímetros de altura. Pastor Australiano. Sem dúvidas uma das raças com os filhotes mais bonitos que existe. Malamute. Com os olhos claros e uma mistura de cores nos pelos. De origem estadunidense levada para a Austrália para tocar rebanhos e trabalhos de campo. Malamute. Uma raça antiga oriunda do Alasca dos povos indígenas para trabalho. A maioria confundem com o hansky, mas eles têm as orelhas menores e são mais peludos. Um filhote de malamute do Alasca pode chegar a 4 mil reais.